Olá, boa noite. Boa noite, família Bandeirantes. Boa noite pra você que nos escuta na intimidade do rádio, que nos acompanha também aqui pela internet. Durante esse período de horário político, nosso programa rodando à noite. Bem, desde a semana passada, uma das notícias mais comentadas do mundo é a morte da rainha Elizabeth, a monarca britânica mais longeva da história, que viveu até os seus 96 anos. Com a morte da rainha, seu filho mais velho, o agora rei Charles, assume o trono que, além do Reino Unido, contempla outros 14 países. Muito sobre isso já foi dito nos últimos dias, né? Mas o outro olhar deste sábado vai tentar emprestar um outro olhar. De quem conhece melhor esse assunto, quem é estudioso do assunto, o nosso convidado para abordar e para trazer esse outro olhar é o Ricardo Sonderman, ele que é administrador, com MBA em marketing, mestre em comunicação, também empresário investidor, é ex-presidente do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul e chairman da Church Society do Brasil, atualmente também diretor de Relações Internacionais da cidade de Porto Alegre. Ricardo Sonderman, querido, boa noite. Primeiro de tudo, obrigado por estar aqui conosco. Bora, eu que agradeço. Boa noite, boa noite aos ouvintes e obrigado pelo convite, pelo amado convite. Sempre é um prazer estar contigo, Cleber. Maravilha. Ricardo, vamos lá, vamos fazer um sobrevoo sobre isso. Primeiro me fala assim, é um momento histórico, e tu tá falando aqui pra leigos, né, nesse assunto da monarquia, do Reino Unido e de todo aquele universo, né? É um momento histórico da humanidade? Por que da humanidade? sim, é um momento histórico do mundo moderno, porque a gente tá vendo a saída de cena daquela que foi, talvez, uma das principais monarcas britânicas, de uma monarquia que tem 1.200 anos e que teve reis e rainhas fantásticos, Henrique VIII, Elizabeth I, Rainha Vitória, Ricardo III, olha, a gente podia passar aqui a noite falando de nomes. e assume, então, agora o filho e ela entra num período do pós-guerra, de uma crise econômica muito grande na Inglaterra, da reconstrução da Europa, da montagem do mercado como europeu, sem a Inglaterra, no início. A Inglaterra vai entrar lá no final dos anos 70, então, ela viveu a história, ela viveu a Segunda Guerra Mundial, ela foi mecânica de automóvel, ela foi, trabalhou na guerra, na manutenção de jipes e etc., e ela, e ela então vem, ela vem da Segunda Guerra Mundial, ela passa por todas as transformações decorrentes, por todas as crises econômicas, pela Guerra Fria, pelo mercado como europeu, pela saída do mercado como europeu, ou seja, é uma mulher que passou a história do século XX e XXI. E a gente, agora, tem a possibilidade de ver um novo rei. Não que a monarquia inglesa tenha a ver com a história do Brasil, mas a existência desse tipo de situação, da nobreza, na Europa especialmente, ela nos traz uma mística, nos gera uma mística, e a gente tenta procurar compreender o porquê disso. Tanto que toda vez que a gente acha que alguém é fora de série, ele acaba sendo o rei, né? É o rei Pelé, é o rei Roberto Carlos, esse superlativo... A mística... Exato, essa mística, esse superlativo nos fascina, né? E também é uma boa, assim, de a gente começar a conversar um pouco, até, inclusive, sobre os nossos reis. A gente está comemorando 200 anos de independência, e nossos reis foram muito injustiçados, de certa forma. A gente teve um grande rei, o grande... O Dom Pedro I foi um grande imperador. Ele, depois de dar a liberdade ao Brasil, ele sai daqui, volta para Portugal para lutar por uma monarquia constitucionalista e liberal contra o irmão que queria reestabelecer uma monarquia absolutista. Dom João VI foi um rei que foi o único rei europeu que derrotou Napoleão. Ou seja, sem guerra. Ele trouxe o Império para o Brasil. A gente tem a má... Guardava comida no bolso do... É a lenda. Foi um grande rei, foi um grande administrador. Foi, em suma, quem fez o Brasil. Então, os reis e rainhas têm essa mística. E a gente pôde conviver com uma rainha que está aí... 94% dos ingleses só conheceram a rainha como monarca. Nasceram com a rainha Elizabeth sendo rainha. Então, é uma coisa importante. Algo a ser estudado. Isso, Ricardo, nos recobra também a questão dos símbolos, né? Quer dizer, esses mesmos roteiros de celebrações, roteiros milimetricamente planejados, né? Dos atos fúnebres da rainha. Isso é algo desenhado na morte de todos os monarcas? Ou é uma especificidade ali? E qual é o significado disso? Eles chamam de Operação Unicórnio. Isso está planejado, isso já está desenhado, de certa forma. Óbvio que vai sofrendo alterações, porque não é todo ano que morre um rei. Mas, por exemplo, isso havia sido desenhado e, quando Churchill morre, ele recebe um funeral real. Isso estava desenhado para a rainha-mãe, que o dia viria a falecer. Faleceu com 102 ou 103 anos. E aí morre a princesa Diana. E ela recebe, então, todo esse aparato. E é o que a gente vai ver na segunda-feira, de manhã, com os atos fúnebres da rainha em Londres. Então, isso já tem isso. Tem uma tradição, tem um desenho. A monarquia é cheia de simbolismos muito bonitos. Por exemplo, todo ano, quando começa o ano parlamentar, o rei vai lá e faz um discurso. Mas o rei, para entrar, as portas do parlamento estão fechadas e ele tem que bater na porta com um cajado para que abram a porta para que o rei possa entrar. O rei se veste em uma determinada sala no parlamento e nessa sala está pendurada, na parede, a sentença de morte do rei Carlos I, que justamente tinha promovido uma guerra santa entre o parlamento e a monarquia e foi o único rei inglês que foi decapitado. Está ali a carta para lembrar para o rei de que aqui é o parlamento. Só que o rei, para entrar no parlamento e não ser morto, ele tira um dos parlamentares e o mantém como refém numa outra sala com a guarda real para que ele possa, então, ir para o parlamento, abrir o parlamento e que ele possa sair de lá com vida porque ele tem um refém. Ou seja, são coisas, são histórias que a gente vai ouvindo e que são muito interessantes porque elas demarcam exatamente a distância, a diferença e a separação dos poderes. O rei Charles III, ele é agora o chefe do Estado, mas ele não é o governo. Há uma separação clara e o governo e o Estado funcionam em timings e em funções diferentes. Isso fica bem claro. Então, todos esses simbolismos são muito bonitos de se apreciar. E são pedagógicos, no fim, também, como tu disseste, eles ensinam, eles estão ali para ensinar um pouco, especialmente, a separação dessas duas funções. Agora, me fala um pouco, Charles, foi homologado agora como rei, há também toda uma festividade a ser montada para a coroação, como tu estava dizendo. Quanto tempo, qual é o preparativo, como é que dá essa entronação do novo rei para esse ato britânico? Normalmente, é o seguinte, a rainha está morta, vive o rei. Automaticamente, ele é o rei. Ele já foi promulgado, o rei. E as cerimônias de coroação são cerimônias bastante simbólicas, bastante complexas. Elas provavelmente vão ser feitas no ano que vem, elas são caras, e aí são convidadas todas as monarquias do mundo, o chefe de Estado, ou seja, é uma grande celebração. Ela normalmente é feita no verão europeu, então ela deve ser feita, talvez, entre junho e agosto do ano que vem. Só no ano que vem. Só no ano que vem. Tanto que, por exemplo, o rei Eduardo VIII, que abdicou, não teve o processo todo, porque foi um reinado muito conturbado. Mas, agora, Charles é interessante, ele está assumindo com 73 anos de idade. William tem 40. E o príncipe George, que é o terceiro na sucessão, tem hoje nove anos de idade. Charles, supondo que todos eles tenham vidas longevas, que Charles tenha um reinado de 20 anos, vai fazer com que o William assuma com 60. E, tendo o William uma vida longa também, o George vai assumir com 59, 60. Ou seja, então, se não tiverem acidentes ou doenças terminais, que tenham uma longa vida, long live the king, God save the king. Mas que se eles... Nós vamos assistir a três reis assumindo com uma idade avançada. Então, o que vai acontecer? São homens nascidos fora do seu tempo moderno. Charles nasceu nos anos... Tem 73 anos de idade. Como nós, como nossa geração, como participante da geração que estamos ouvindo aqui, nasceu analógico e virou digital. Sempre foi um homem moderno, foi um homem que fala de ecologia desde os anos 60. Então, ele deve imprimir um ritmo nesse sentido. É interessante perceber o seguinte, Charles sempre foi apaixonado pela Camilla, desde a juventude. Não pôde casar por ela. Ela era casada, ela tinha um transeulamento, não conseguiram casar. Aí, então, Lord Malmbach cria esse casamento de sonhos com a Lady Di, com a Lady Diana, e que, como milhões de casamentos no mundo inteiro, não deu certo. A rainha tem, então, a visão de, olha, não dá mais, porque a briga está em público, permite a separação, de certa forma, exige a separação dos dois, e o Charles acaba voltando para aquela mulher que amou a vida inteira. Não deixa de ser um conto de amor, moderno, né? Ele volta para aquela mulher que ele sempre amou, que sempre foi. Eu vejo as pessoas falando, ah, mas ele é feio, não interessa, eles se amam? Ele se ama, tá? E ele é o rei. Ele é o rei, ele é o rei. Ele é frio, mas ele é o rei, né? Ela é a rainha com sorte, né? Então, viva com isso. Então, agora, obviamente, ele muda de função, ele deixa de ter a liberdade de dizer tudo o que ele pensa. Ele foi extremamente bem treinado. Ele foi treinado por uma rainha que aguentou no osso um monte de coisa, tá? Então, eu entendo que ele, em alguns momentos, que ele vai ter que tomar decisões, ele vai olhar e vai perguntar, mãe, o que que eu faço? Né? Como, às vezes, a gente, né, que perdeu queridos pais, ou tios, nós também a gente olha para o céu e pergunta, o que que eu faço? Né? E a gente consegue uma receita. bem treinado, só agora ele precisa se acostumar com canetas de tinta que vazam, né? É, mas isso aí faz parte da vida, né, Cleber? Isso são... O que mostra a humanidade, o que mostra o quão perto, embora a nobreza é algo distante, são feitos por pessoas de carne e osso tão próximas quanto nós, né? Eu acho que é aí que estão... Tem dedos de salsicha, né? A imprensa agora está dando todas essas coberturas, assim, paralelas e aparentemente irrisíveis, né? Mas que dão essa dimensão. Pô, é um homem, né? Sim, disso há 70 anos, com todas as dificuldades que uma pessoa de 70 anos começa a ter. Agora, alguns analistas lá até, e aqui também alguns semi-analistas, eu diria, começaram a dizer, Ricardo, que seria um reinado de transição, chegaram a cogitar até a possibilidade do Charles passar a coroa para o William ainda em vida, né? Em seguida, ele já assumiu e disse que tal qual sua mãe ele quer entregar até seus últimos dias para a coroa. Como é que tu vê isso? É, de fato, o que deve acontecer, né? Não existe... A tradição de reis que abdicam na Inglaterra não existe, tá? Ou ele é destronado ou ele morre em poder. Uma vez perguntaram para a rainha Elizabeth se ela faria que nem a rainha da Bélgica e a rainha da Holanda que passou para os filhos. Ela simplesmente respondeu, nós não somos a Holanda nem somos a Bélgica. Tipo, aqui nós vamos até o fim. Não tem essa tração. Mesmo na Igreja Católica, é muito raro. O Papa Bento é uma raridade dentro da história da Igreja. Então, é um job for life, é um trabalho para a vida toda. Ele dificilmente vai abdicar. Olha, gente, se lá na frente estiver aí... Mesmo que ele esteja com problemas de saúde graves, por exemplo, o George III passou 10 anos desenvolvendo a cegueira e enlouquecendo, né? Quando ele morre, finalmente ele vai completamente enlouquecido. Mas ele não foi retirado. Não havia possibilidade de retirá-lo. E ele foi rei até o final. E a Elisabeth veio até o penúltimo, antepenúltimo dia ainda sendo fotografada, dando posse à primeira-ministra, com uma aparência razoável, conseguiu se manter. Clebre, que morte gloriosa seria essa? Eu peço a Deus todo dia de morrer trabalhando, morrer fazendo o que se gosta. Ela trabalhou o peso que gostou até quase o fim da vida. E ela, dois dias depois, faleceu. Ou seja, uma vida absolutamente plena. deu posse à nova primeira-ministra e morreu. Exatamente. A sua décima-quinda primeira-ministra. E achei delicado também a nota, comunicando. Até me esqueci a palavra, mas morreu levemente, algo assim, me fugiu. Calmamente. Isso, delicadamente, que é um pouco isso que você está dizendo. Que foi um pouco o texto do pai dela. Porque o pai dela, o rei George, o pai dela, quando ele já tinha, ele tinha um câncer, morreu com 56 anos, muito jovem, ele tinha um câncer, já tinha retirado um pulmão e ele não conseguia mais desempenhar as funções reais e ela foi mandada para uma viagem na África para países do Commonwealth. E aí, quando ela chega, alguns dias depois, ela está no Quênia, ele morre. daí ela volta já como rainha e daí depois ela é promulgada. Mas a carta justamente de que forma a morte do rei George justamente essa também. Morreu peacefully, pacificamente, calmamente, no seu leito de morte. É muito, muito interessante. Agora, Ricardo, eu queria te ouvir mais sobre o Churchill. Depois nós vamos falar até de um evento que vai ter aqui em Porto Alegre. ele foi um dos principais nomes da história recente, foi primeiro-ministro. Eu queria entender as relações dele com a rainha, como se deu essa relação de um primeiro-ministro com uma rainha, no caso de duas figuras tão interessantes quanto ela e o Churchill. Bom, quando o Churchill assume primeiro-ministro, ele não era o preferido do rei. Que ano foi isso, Ricardo? Só para a gente localizar o homem. O Churchill assume em maio de 1940, de 1940. 1940. E o rei não tinha por ele simpatia. Aí ele começa a entender aquele homem, começa a ver as coisas que Churchill começa a fazer e como ele vai liderando a nação. Acabam se transformando grandes amigos e, de certa forma, e aí tem aquela menina que vai crescendo ali, que era uma menininha e que depois, na guerra, já começa a trabalhar como mecânica de automóvel, que vai ser a rainha, todo mundo sabe que ela vai ser a rainha, e ele então começa, desde então, conviver, e convivia com ela, com a família real, também quando ela era menor, quando ela era pequena. Churchill sempre conviviu com a família real. Ele sempre teve funções em gabinetes. Então, ele começa a conviver com aquela jovem e, quando então falece o rei George e ela assume, e ele é o primeiro-ministro, ele, obviamente, se coloca na posição de súdito, mas ele também passa a ser um mentor dela. Tanto que tem uma passagem interessante, eu estava ouvindo uma mensagem do Tony Blair, uma entrevista, e o Tony Blair disse o seguinte, no primeiro dia que eu fui até lá e para a primeira reunião de trabalho, onde eu fui convocado para ser o primeiro-ministro, ela me disse, olha, você sabe que o meu primeiro-primeiro-ministro foi o Winston Churchill. Tipo, dizendo, sabe, entra na linha, meu amigo, sabe? E, então, o Churchill funciona muito como um mentor. Ela é uma menina de 25 anos de idade e ela passa a ser a rainha da Igreja. E ela tem muito pouca experiência, ou nenhuma inteira. Ela não teve uma educação formal, colégio, faculdade, ela não foi a colégio, ela não foi a universidade. Então, o Churchill tem esse papel de mentor. E ela é eternamente grata sempre a ele, sempre fez menção a ele. Tanto que, quando o Churchill morre, ela dá a ele um enterro de rei, que ele, como cidadão comum, não teria. Então, tem uma relação muito warm, muito calorosa entre os dois, porque ele funciona, então, como o... E o primeiro-ministro se encontra com o rei todas as semanas. e até hoje jamais vazou qualquer conversa. E olha que foram 15 primeiros-ministros durante 70 anos. Então, eu imagino que tipos de conversas Churchill teve com a então recém-impostada a rainha Elizabeth. O que deve ter tido de informação, o que deve ter tido de lições, de vida. Ela começa a vida dela. imagina eu ter o primeiro mentor numa função superimportante, ser um homem como Winston Churchill. Fazer um homem... E o interessante é que a rainha era ela, e ele era seu mentor. O Suízo era o mentor da rainha. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Eu tinha um escritório num prédio aqui e eu era vizinho do doutor Paulo Velinho. Eu era o síndico e ele era o vice-síndico. Então, eu brincava com ele e eu era chefe dele. E o seu Paulo Velinho às vezes me ligava e dizia, você está fazendo o quê? Vem aqui. Então, eu era um jovem empresário, começou a minha vida, e eu às vezes passava uma, duas horas batendo papo com o doutor Paulo Velinho que nos deixou justamente no mesmo dia que a rainha. Então, são essas pessoas que nos deixam marcas na vida. E certamente, o Winston Churchill deixou uma marca muito forte na então jovem rainha Elizabeth II. E, Ricardo, agora sobre as relações, essas mudanças no reino britânico e as relações com o mundo em termos de economia, relações internacionais, o que isso muda, apesar de ser uma chefe de Estado e especificamente com o Brasil? Alguma coisa pode interferir nas nossas relações? Como é que tu vês isso? Vamos lá. Eu entendo que os primeiros movimentos do rei Charles III vão ser dentro do reino. Ele tem que, ele é o rei da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá e de outros países. Ele é o rei de 15 nações. E da Irlanda do Norte, da Escócia, de Wales. Bom, primeiro ele tem que assegurar que esses países ainda queiram ter ele como rei. então ele tem um papel aí da manutenção da Grã-Bretanha e do papel dele como rei e chefe de Estado desses outros países. Ele é o chefe de Estado do Canadá, ele é o chefe de Estado da Nova Zelândia e da Austrália, nações desenvolvidas, grandes, etc. Então ele tem que manter esse trabalho. Depois, a família real, ela é, além, o rei, além de ser o chefe de Estado, a família real exerce um papel de public relations da nação e do governo. Eles tratam de questões comerciais, eles viajam o mundo para defender os interesses comerciais britânicos, faz parte, faz parte do job description, não há nenhum, é bem claro isso. Então, ele vai ter esse papel. e no Brasil, obviamente, ganhe quem ganhe, ele, na Inglaterra, tem diversas empresas que estão aqui, tem interesses aqui, tem investimentos, então eu imagino que ele, e o Brasil vai ter um papel cada vez mais importante nesses próximos anos de crise. Nós somos um país que alimenta o mundo. Nós somos um país que pese a narrativa negativa que mais produz com energia limpa. Nós estamos produzindo com energia limpa há décadas. Energia hidrelétrica, agora sol, energia sonar, ou seja, grande parte da nossa frota e a totalidade da nossa gasolina tem etanol. Ou seja, então, o nosso grau de poluição é menor. Então, o Brasil, acho que vai ser importante, até porque Charles tem uma consciência ecológica muito forte. Então, ele, de certa forma, vai usar o Brasil para ratificar suas ideias. Em que pese a narrativa que o Brasil está distribuindo o mundo, aquela coisa, que a gente sabe que não é verdade, que ela é uma narrativa política e ideológica. Ricardo, para concluir, você está promovendo o primeiro encontro da Church Society Brasil em novembro aqui em Porto Alegre. Nós vamos falar mais sobre isso antes disso, mas nos dá, nos brifa aí em dois minutinhos sobre esse evento. Tá bom. A Church Society Brasil, o capítulo brasileiro da Church Society, autorizado pela Church Society Londres, foi criado no ano passado e ela já tem um volume, ela foi criada para todo o Brasil, a FET da Porto Alegre, mas a gente tem sócios fundadores espalhados pelo Brasil. Nós vamos fazer o primeiro evento dia 30 de novembro, em princípio confirmado no Teatro São Pedro, um evento que começa obviamente às cinco da tarde, no horário do chá, e nós temos palestrantes confirmados, já o Bruno Garchagen, o Hélio Beltrão, o Fernando Schuller, nosso vice-perfeito Ricardo Gomes, o advogado Sebastião Ventura e esse que vos fala aqui, o Ricardo Soria. Nós ainda temos um ou outro palestrante que está ainda a ser confirmado, então são três painéis, o homem, o legado e o século XXI, que é o que a gente está falando. Será que o Churchill ainda faz sentido hoje? Em Porto Alegre vai ter o privilégio então de receber essa primeira edição. Exatamente. O primeiro vai ser aqui em Porto Alegre dia 30 de novembro desse ano. Ricardo, obrigado, querido. Obrigado pela contribuição, pela aula que você sempre dá sobre esses assuntos e sucesso na caminhada público e privada. E também instituiu agora com a Churchill. Cleber, eu brinco que na vida a gente é pessoa física, a pessoa jurídica e a pessoa ONG. E agora a pessoa pública. Tu é tudo isso. Todos vão ser, mas tu eu sei que é. Muito obrigado pelo convite, Cleber. Obrigado. Um abraço. Um abraço. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá. Bom final de semana. Tchau.